Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos aqui na Escola Vilaça, aqui no município de Limoeiro, onde está acontecendo, daqui a pouquinho vai ter início, a prova do Saeb. Já semana passada a gente teve uma escola, hoje a prova do Saeb vai ser realizada aqui no Vilaça, agora pela manhã, e à tarde tem outra escola que a gente também vai visitar. A professora Cida, que é gestora aqui da escola, fala para a gente mais um na prova do Saeb aqui no município, aqui na escola. E aí, professora, como é que estão? Como é que estão os alunos preparados? Oi, Júnior, bom dia, boa tarde ou boa noite para os internautas. Eles estão preparados, sim. Eles estão prontos, preparados e querendo fazer essa prova. A avaliação externa, o Saeb é uma avaliação externa, que vem medir o nível de aprendizagem, a nível nacional. Então, são muitas as expectativas, primeiro pela frequência, e a gente, graças a Deus, a gente já observou, a gente está com 100% dos alunos, graças a Deus. E o que eles vão ali responder, né? Todos aqueles momentos que eles tiveram de preparação, que não foram poucos, foram aulões, foram vários simulados ao longo desse percurso, para hoje eles mostrarem, eles apresentarem ali o resultado de tudo aquilo que eles aprenderam. Nós estamos muito confiantes, porque nós nos preocupamos muito em melhorar cada dia mais, esse processo de ensino-aprendizagem, torná-la significativa, que é o mais importante, né? Trabalhar com bastante responsabilidade, e fazer com que eles tenham esse conhecimento, que é tão importante, que eles levam para o resto da vida. Professora, agora é um momento de bastante atenção. Não é a prova de um vestibular, mas é uma prova onde é medido a capacidade do aluno, e essa capacidade, ela é revertida com incentivos, incentivos financeiros, não só para o município, mas também para a escola. Os professores também ficam em pé de guerra para tentar mostrar para a coordenação, não só aqui da escola, mas no município, mostrar que estão passando o assunto, mostrar que eles estão aguerridos ali com seus alunos, para que eles aprendam e tirem o maior proveito da sapiência dos professores. É verdade, Júnior. Nós percebemos o quanto eles ficam apreensivos, né? Os nossos professores. Mas a gente procura deixá-los muito à vontade. Claro que a responsabilidade, eles carregam, né? Como nós também, enquanto gestão, carregamos. Mas a gente cuida também deles, né? Nós temos essa preocupação em cuidar de quem cuida. Então, é muito importante esse trabalho de cuidar do profissional da educação, né? Para que eles se sintam mais à vontade, para que eles se sintam mais felizes, né? E para que eles desempenhem o papel deles, assim, com mais eficácia, né? Então, não posso negar para você que realmente estamos apreensivos, né? Nós, na medida que eles são avaliados, nós também somos avaliadas, né? O nosso trabalho também é avaliado, né? O nosso compromisso com aquilo que a gente se propõe a fazer também é avaliado. Mas a gente está certos, né? Nós estamos confiantes que vai ser tudo da melhor forma possível e na vontade de Deus, né? Professora, a gente sabe que quando a senhora fala em cuidar, é um carinho todo especial pelos alunos. Porque a escola é uma extensão da nossa casa. E falando em cuidar, ali ao fundo tem um lanchinho, tem um agrado, tem um mimo. Daqui a pouquinho os alunos vão vir para cá, tem uma descontração, para chegar na hora da prova estar mais relaxado. Mas para não perder o foco. É verdade, é verdade. Nós nos preocupamos em trazer esse momento de relaxamento, né? Para eles, para que eles não se sintam tão tensos, né? Então, nós vamos fazer esse momento de relaxamento. Nós vamos servir o café da manhã para eles, né? Porque nós sabemos também que alguns têm essa falta, né? E nós vamos também agradar com o mimo. Quem não gosta, não é isso, Júnior? Quem não gosta de ser agradado, de ter um mimo, de ter um carinho diferenciado, né? Então, nós fazemos isso com os nossos alunos, né? Porque nós acreditamos que a educação é, acima de tudo, o ato de cuidar, de ter esse carinho, de ter esse amor. Então, nós o tempo todo nos propomos a isso, né? Abraçar nossas crianças e a fazer por elas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito pelos nossos filhos, né? Então, é esse senso de responsabilidade e de cuidado que nós nos preocupamos sempre em fazer. Professora Cidão, gestora aqui do Vilaça, muito obrigado pela sua disponibilidade. Está um corre-corre tremendo por aqui, gente, como vocês podem ver na tela. E para deixar tudo certinho para os alunos, daqui a pouquinho tem início a prova do Saeb aqui no Vilaça. Professora Cidão, muito obrigado. Nós que agradecemos a imprensa dizer a vocês que a escola está de portas abertas, que vocês podem vir quando vocês tiverem vontade de divulgar alguma coisa, né? E agradecer a vocês pela presença, né? Por estar se preocupando em divulgar esse trabalho, porque é muito importante a gente divulgar aquilo que a gente faz de bom, né? E combater tantas fake news que existem.